A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento e cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah. A Secretaria do Parlamento Nacional cria desentendimento para o funcionário do Deputado Sirah.